Alô, alô, taxistas de todo o Brasil. A gente continua aqui se dedicando a obter os recursos para que volte o financiamento com taxa de juros mais baratas para os veículos que vocês utilizam no dia a dia, no seu trabalho. O FAT foi extinto no governo Bolsonaro, praticamente acabou. Não tem mais condições de bancar esse financiamento. Nós temos rodado bastante. Já fomos no Ministério do Trabalho, que é quem gerencia o FAT. Já fomos no Banco do Brasil, no BNDES. Já estivemos com o ministro Geraldo Alckmin, ministro da Indústria do Comércio e vice-presidente da República. Tivemos uma importante reunião com o ministro Márcio França, que é o ministro das Pequenas e Microempresas. Nós estamos trabalhando fortemente para que volte esse financiamento. Márcio França ficou de verificar onde pode ser a fonte dos recursos para esse financiamento. Tenho certeza, nós vamos entrar em 2024 com a volta do financiamento e fazer um grande programa de renovação da frota de táxis em todo o Brasil. Vai ser uma vitória. Vamos continuar lutando, que logo, logo vai ter resultado.